Música Fala galera, beleza? Red na área trazendo mais um vídeo Agora é só aqui pra trazer mais um parkour Mais um parkour diretamente aqui Do PS4, ia falar PS5, mas não é Se você chegou até agora, já deixa o like e me segue Lá na rede vizinha pra gente bater 1k, rapaziada Então Parkour antigo provavelmente, isso aqui só com 10 pessoas Eu lembro que eu não joguei isso aqui Não, eu não joguei Não vou falar desse parkour aqui Nunca ouvi falar, cara Beleza Vambora, mano Será que vai ter alguma coisa de voos Será que vai ser difícil Acabei pegando na social Falei, mano, vou pegar essa corrida aqui e vamos jogar, mano Vamos mandar braba aqui, beleza? Então só não pode esquecer do like Tá, galera? O like de vocês fortalece Eita, mano, cadê, cadê, cadê? Ok, beleza Nossa, quase caindo Beleza Ok Ixi, mano, eu tô rápido, hein, mano Já deixei o cara longe já É bom, é bom É um bom sinal que eu tenho que deixar ele longe, né Aqui Ah, beleza Opa Nossa Globisomem? Como é que é essa coisa aqui? Não, não, não Vamos rápido Vamos rápido Calma Calma Calma, calma, calma 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 Passamos Passamos Olha o zoom, galera Ah Tem um espinho ali, cara Meu boneco não pulou, velho Ok Boa Esse aqui vai dar bom Vai dar bom Ó Ok 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 Tem que pular antes Porque se eu ir Se eu ir Ele Ah, não pulou Ah, mano Nossa, no final, velho Caraca Caraca, velho Olha lá O cara caindo sozinho, ó Beleza Vamos de novo Ok 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 Beleza Cara, sempre tem um azar no final, né, mano Boa Mas não acabou ainda, não, mano Boa, galera Agora sim Ui, mano Dois relis Nossa senhora Tá 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 Pera Pera Ah, mano Acho que eu tenho que ir com a velocidade total Eu acho que eu vou ter que ir com tudo, mano Eu tenho que ir com tudo pra poder passar Porque esse aqui é muito pesado também, mano Olha lá, ó Já voltou a cair em cima da plataforma Ah, vamos ver se os caras passam Provavelmente Ah Ah, boa Boa Cai em cima Ah, mano Cara Não vai passar assim, mano Pior que eu tenho que passar Mano Se eu pudesse ali Nossa Ah, mano Só do cara que ele quase passou, mano Quase passou Aí, mano Só poder jogar eu ali Vai ser bom, hein, mano Ah lá, velho Ah lá, velho Não Não Não, 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 não Ah, ele passou Caiu no final Não Ai, caraca Quase Quase Boa Passei Passei Ufa, cara Passei Passei Olha isso, velho Mega rampa de skate Boa Minha nossa, velho Mas demorei pra passar ali, velho Coisa que é de bobeira pra poder passar, cara Nossa, mano Vamos passar isso aqui agora A galera tá travada em outro obstáculo agora, velho Nossa, mano Mano Eu tenho que passar Você tem que ter sorte pra passar isso aqui, velho Não é possível, mano Boa Passei, galera Boa Ok 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 Beleza Nossa, mano Que parque Desassa Manito Boa Agora que eu passei, velho Boa Nem morei muito, não Mas Tem uma galera que tava travada É um obstáculo aqui, velho Travar naquele aéreis ali, mano Você é doido, velho Nossa, galera Agora começa Ela começa agora, mano Olha o Paulo ali O Paulo tá travado ali, ó Beleza, beleza O que a gente vai fazer aqui agora? E Sobe, sobe Sobe Opa, opa Galera Ai, caraca, mano Beleza, tropa Beleza, mano Mas, cara Esse parque aqui é antigo Eu nunca joguei, não Mas tá complicado Parece que não tá mais complicado Que o outro, velho Ok Ai, que é dirigível, velho Ok, beleza Esse aqui só sobe Provavelmente Ele não vai muito reto, velho Ó Acabou explodindo, velho Aqui é frágil Cara, o que será? Será que é? Nossa, mano O que é o que aqui agora? Que corredorinho E corredorinho Que corredor que será que vai ser aqui? Corredor Ah, então acabou Acabou Acabou, galera Acabou Agora que acabou Tá ótimo Agora é só acelerar Vou por aqui, ó Se tivesse um pouquinho E uma alta eu passava, mano Eu passava Boa Vai, vai, vai Ok Ok Boa É isso aí, rapaziada Troll Cair no troll, velho E aqui você volta tudo mesmo, hein Tá ok Calma Boa Vou te cair no troll aqui, ó Ai Ok Agora sim Agora sim Ah, mano É troll, velho Troll Caraca Eu não sei O que eu achei Que era aqueles três, velho Tá Achei aqui, ó Acho que é aqui, galera, ó Tô vendo vermelho aqui, ó Não Não é aqui É aqui mesmo, ó No meio Olha, mano Era o meio, velho Era o meio, velho Nossa Então é isso aí, rapaziada Mais uma corrida antiga Pra vocês aqui, tá Nem esperava muito Mas não esquece de deixar o like Até a próxima Fui Tchau